Olá, quarto ano! Estou de volta com vocês com mais uma videoaula de correção da nossa semana do dia 3 a 7 de maio. Nessa videoaula faremos a correção da disciplina de matemática. Sejam todos bem-vindos! Então, algumas páginas aí, né? Então, as páginas 159, 170, 171 e 172 foram respondidas na videoaula. Porque faz parte da nossa revisão nessas páginas. Nós dividimos a videoaula em duas aulas de revisão do módulo. E a primeira foi com respostas para vocês fazerem e depois nós corrigimos aqui. E a segunda foi para mim tirar dúvidas para vocês, respondendo essa outra parte, para explicar para vocês o porquê das respostas, né? Então, essas páginas já estão respondidas. Não será feita a correção porque está na videoaula durante a semana. Bom, se você não assistiu, vá à videoaula para você corrigir. Em cada quadro, contorne apenas as regiões que representam vistas da figura geométrica espacial apresentada. Então, nós temos aqui, ó, lá no, vocês observam no livro de dados de vocês, nós temos vista dessa imagem, temos vista dessa outra imagem, temos vista de mais alguma outra imagem. Nós temos que ver vista, é a forma com que você está vendo a imagem. Olha, na letra A, nós temos a parte que está triangular, né? Que não é um cone, o cone é diferente, está aí do lado. E nessa outra aí, nós temos uma outra imagem, né? É um cubo. Então, a forma que dá para perceber, conforme está no livro de vocês, são essas aí. E também temos a outra, que é um círculo, né? Então, são as possíveis, conforme está no livro didático de vocês. Relacione cada figura à sua vista superior. Para isso, escreva a letra no quadro correspondente. Então, nós estamos falando da vista superior, né? Da parte de cima. Na letra A, qual que é a vista superior que eu tenho? Primeiro aí está a B, né? Comecei pela primeira. É, perdão. A letra B está aí na primeira, porque, olha só, se eu viro a figura da forma, que ela está aqui um pouco para a direita de vocês aí, você vai notar que é o mesmo desenho, se ela inclinar um pouco para a direita. Na sequência, nós vamos ter a letra C. Por que a letra C? Se eu fizer o mesmo, eu incliná-la um pouquinho, eu vou ter também a mesma imagem. E na letra A, agora, se eu incliná-la também um pouco para a minha direita, né? Aqui para o lado, eu vou ter o mesmo desenho visto aí da parte superior. Tranquilo? Vamos continuar. Ligue o menino ao seu cachorro, passando apenas por regiões que representam, representam, perdão, vistas da pirâmide ao lado. Então, só vou ligar, fazer a ligação até o cachorrinho. Está vendo a pirâmide ao lado? Por imagens que fazem referência à pirâmide. Então, ele começou, olha só aí, nesse triângulo, depois desceu para a parte superior da pirâmide, novamente a outra parte que representa a parte superior da pirâmide, ele seguiu para uma pirâmide acima, depois a direita, para uma parte que representa o encontro, né? Ali superior. E depois desceu para uma pirâmide que leva até o cachorro. Tá? Então, essa é a resposta dessa questão. Pause o vídeo, se necessário for. Utilizando seis peças que lembram figuras geométricas espaciais, Geraldo obteve a seguinte composição. Olha lá. Vamos observar bem as figuras, porque nós vamos ter as questões relacionadas a essa imagem. Tá? Vamos lá. Contorne a imagem que representa a vista frontal que Geraldo tem dessa composição. Qual que é a vista da frente ali de onde está o Geraldo com essa composição de imagens? Qual que vocês marcaram? Se você marcou essa segunda aí, você acertou. Aí você pode falar, mas professor, olha só, tudo bem que as demais estão diferentes, mas essa primeira aí é igual a essa que o senhor circulou. não é igual, porque você vai perceber que essa que eu circulei, a parte aí do centro da imagem, é mais alta do que a que não está circulada. E a de Geraldo está alta. Estão vendo? Então, essa tem a diferença pelo tamanho da primeira. A segunda que eu circulei é maior, igual a de Geraldo. Então, se eu virar a imagem, fazer o oposto, vai ficar ali para que Geraldo veja de frente, tá? Dessa forma, conforme eu também expliquei para vocês na própria videoaula. Observe as fichas escolar que o professor preencheu com informações sobre o aluno Marcelo. E sobre o aluno Marcelo, nós vamos ter, olha aí, nós temos algumas fichas, né? Nós temos nome, nome da mãe, telefone, idade dele, a série que ele estuda e o total de atividades, né, que foram realizadas por Marcelo. Eu trouxe para vocês um exercício na videoaula explicativa semelhante a isso aí. Entre os números que aparecem na ficha, escreva o que expressa quantidade. Qual que expressa a quantidade? A quantidade de tarefas, né? Então, 53. Medida. Medida, nós vamos ter 9. Esse 9 se refere à idade. É possível medir a idade de alguém por quantos anos. Então, medida não é quantidade? Quantos anos é a quantidade, né? De anos que tem o aluno. Ordem. Ordem, eu vou ter aí 4, que é 4º ano, não é isso? 4º ano de vocês, por exemplo. E código, nós temos aí o telefone. Telefone é um código e vocês também sabem disso. Não é mesmo? Jorge escreveu alguns algarismos em dois quadros. Então, tem o primeiro quadro de 1, 3, 5, 7, 9, né? Você percebe aí que são números impras. E depois nós temos de 0, 2, 4, 6 e 8. Fazendo uma composição de números pares aí a partir de 2. Não é mesmo? Também trouxe para vocês um exercício que refere a isso aí de forma diferente. Mas vocês lembram na hora de responder. Utilizando apenas o algarismo do quadro verde, escreva o maior número possível de 5 algarismos diferentes. O maior, 13.572. Eu apenas coloquei a sequência de 1 a 3, 5, 7, 9. É a ordem crescente, não é? Então, o número possível aí com todos eles é repetir a mesma sequência. Utilizando apenas o algarismo do quadro azul, escreva o maior número possível de 5 algarismos diferentes. Então, para ser o maior, eu utilizo a forma inversa. Se fosse o verde para ser o maior, eu ia utilizar o inverso também, mas era para ser menor. Se fosse também o menor do azul, eu ia utilizar essa sequência direto sem inverter. Mas como é maior, eu faço a inversão. Também expliquei para vocês com tranquilidade, com exemplos e facilidade na videoaula para vocês, pois eu sabia que vocês iriam precisar para responder esse conteúdo. O número 9.876 é o maior número formado por 4 algarismos diferentes. Afirmou. Escreva o menor número formado por 5 algarismos diferentes. Qual que é o menor número formado por 5 algarismos diferentes? Então, eu posso utilizar a E10.234. Porque se eu pegar 5 algarismos diferentes, eu tenho que fazer essa junção. Se eu utilizei esse algarismo, poderia pegar outro, mas esse é um exemplo. Para você juntar entre todos eles e formar o menor com a composição de todos. Escreva o maior número formado por 5 algarismos iguais. Então, eu vou ter 99.999. Se são algarismos iguais, o 9 vai me dar essa possibilidade. Escreva o menor número par formado por 6 algarismos diferentes. Então, o menor formado por números par com algarismos diferentes. Nós temos, então, 102.346. Então, nós estamos fazendo a formação por uma quantidade de algarismos diferentes. Então, escreva o menor número par formado por 6 algarismos diferentes. Então, são 6 algarismos e são par. 102.000 é par, 346 também é par. Certinho? Observe o que Ana fez utilizando 3 fichas numéricas. Ana ordenou as fichas como está representado ao lado. Então, essa é a ordenação que ela fez. Depois, mantendo essa ordem, ela retirou uma das fichas e obteve o maior número possível de dois algarismos formados com essas fichas. Então, vamos observar o maior que fez com a formação da ficha. Usando o mesmo procedimento, Diana, indique em cada item duas fichas que possam ser retiradas para que o número obtido seja o maior número possível. Se eu tiro a ficha 1 e 2, o restante vai fazer com que fique o maior, o menor possível. Então, eu vou tirar aqui o que pode ser retratado, o que fica para o menor possível. 2 e 3, aí eu vou ter na composição 1.123. No primeiro foi o maior 3.123. Então, se eu retiro essas fichas que dão a possibilidade de maior número, eu vou fazer com que fique menor. Se eu retiro o que dá a possibilidade de menor, o que sobrar vai ser maior conforme está na letra A. Certinho? Continuando, a tabela ao lado apresenta o período aproximado em que alguns planetas orbitam. A orbitação do planeta, a órbita. Lembra que eu falei para vocês na aula de ciências? Não esqueceram não, né? Por favor. No sistema solar. Então, a órbita no sistema solar é em torno ali da estrela solar. Em qual desses planetas o período de órbita é o menor? Desses que estão abaixo aí, nós vamos ter Vênus. Por que Vênus é o menor? Então, 225. Não é isso mesmo? Então, são 225. É o número, é o menor. E qual que é o maior, né? Maior nós vamos ter Netuno. Netuno, se você olhar a numeração dele, 60.152. Então, menor Vênus e Netuno com a numeração maior mais tempo. Não é mesmo? Arredonde os valores da tabela para a dezena mais próxima e temos centena mais próxima. Meninos, quando eu falo de dezena, estou falando da composição de 10, centena de 100. Então, nós temos aqui, arredondando conforme está no livro de vocês, 370, 390, 60, 150, 230, 4.330. Eu arredondei tanto para menos ou mais, aproximando da dezena. Agora, a centena mais próxima. Saiu da dezena, eu vou para a centena. Eu tenho 400. Arredondei. Depois, vou arredondar de novo para 400, que eu estou falando de centena. Perdão, meninos, deixa eu voltar aqui que a tela mudou. Aí, depois do 400, eu vou ter 60, 200, 200 novamente, que o arredondamento permitiu repetir, e 4.300, ok? Então, primeiro arredondamos para a dezena mais próxima e depois para a centena. Continuando. Perdão, aqui novamente a tela está tendo uma interferência, mas isso volta ao normal. Em um show de música, havia dois tipos de lugares para o público. Lembra que eu falei de um jogo de futebol, como exemplo? Por quê? Para facilitar aqui para vocês, tá? Dois públicos, dois lugares para o público comum e prêmio. Nós temos um público comum e temos um para o público prêmio. Sabendo que 25.650 pessoas foram, pessoas ficaram, na verdade, ficaram, né? Em lugares comuns e 2.350 em lugares prêmio. Quantas pessoas foram ao show? Aí, eu vou pegar a quantidade da comum com a prêmio, vou apenas somar. Pode usar até uma calculadora, tá? Então, eu vou ter aí 28.000, 2.000, 2.000, 2.000, perdão, meninos, 25.650. Eu separei o 2 e o 5, mas era para ficar próximo, tá? 25.650 mais 2.350. Se eu fizer a soma aí na calculadora, ou então eu posso fazer a soma da forma que a gente arma, né? Então, eu trago as vezes diferente para vocês, para vocês saberem utilizar as duas formas ao mesmo tempo. Tenho 28.000 o resultado. Então, foram ao show 28.000 pessoas, tá bom? Na sequência, leia os comandos dados pelo professor de Otávio e as respostas que ele anotou. Escolha o número de três algarismos diferentes. Então, eu vou escolher o número de três diferentes. Presta atenção. Escreva este número de trás para frente e subtraia o menor do maior. Vou tirar, então, do maior, né? O menor do maior. Adicione o resultado ao número que corresponde à sua escrita de trás para frente. Trouxe para vocês um exercício igualzinho a esse, com informações, números diferentes. Não foi? Então, vocês lembram, né? Então, eu tenho aqui primeiro 976, segundo 694, depois 976 menos 679, já obedecendo à regra que foi solicitada, que dá 297. Depois, em terceiro, 297 mais 792, que é inverso, né? Fazendo a soma da inversão, deu 1.089. Então, o que acontece? Eu fiz a inversão. Vocês fizeram essa atividade, não fez? Se eu trouxer aqui para vocês novamente para a tela anterior, olha aí. Não fiz a mesma ordem que pediu? Olha aí, a mesma ordem. A resposta está aí porque eu apenas utilizei a da forma que foi orientado lá na questão. Primeiro, fiz a orientação da primeira parte, fiz a segunda, obedeci à regra ali, né? Subtraindo o menor do maior. Aí, depois, eu pego o resultado 292 mais, invertido o resultado, que ficou 792, e obtive 1.089. Então, essa é a resposta, seguindo a orientação, que ficou bem claro ali. Na videoaula também eu trouxe para vocês um exemplo idêntico, não é mesmo? Agora, escolha dois números de três algarismos diferentes e siga os mesmos comandos da professora de Otávio para cada um deles. Sugestão de resposta, pode ser qualquer número aí, viu, meninos? Então, só para vocês verem. Eu trouxe aqui 247 mais 242. Aí, depois, eu tenho 742 menos 247, que é igual a 495. Aí, depois, eu pego 495 mais 594. Está vendo que eu fiz a adição, não é mesmo? E invertendo os números, por isso que eu coloquei essas setas. Apenas fiz a inversão, deu 1.089. Na sequência, lembrando que vocês tiveram atividade sobre isso, tiveram muitas dúvidas, e eu voltei na videoaula sobre isso, né? Na próxima aula, nós temos sequência desses conteúdos. Então, peço que vocês prestem atenção, volte às videoaulas sempre que necessário. Nessa outra, 864 mais 468. Então, 864 menos 468, eu vou ter 396. E agora, como que eu faço? Vou usar o mesmo exemplo aqui, ó. Fazer a inversão, 396, e depois inverto esse 396, né? Coloca mais, 693, que é igual a 1.089. É isso que acontece quando eu utilizo essa forma para resolver a questão matemática, tá bom? Agora, compare os resultados que você obteve e o resultado de mais dois colegas, o que você observou. Nesse caso aqui, meninos, não temos os colegas, né? Então, só uma explanada de resposta para vocês. O resultado é sempre 1.089, independente da escolha do número de três algarismos diferentes na primeira instrução. Se vocês forem na videoaula que eu trouxe para vocês, os números eram diferentes. E o resultado também foi 1.089. Já viram aquela brincadeira que a pessoa fala? Escolha tantos algarismos aqui, substitua, subtraia, soma com tal, e vai dar esse número que está aqui para vocês. Pode ser qualquer número. É disso que nós estamos falando, tá? Pode ser qualquer número que foi escolhido que vai dar esse resultado. Então, não existe mágica quando a pessoa faz essa brincadeira, tá bom? Então, nós encerramos aqui a nossa correção de matemática. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.